Os policiais do DENARC prenderam o Ellison, conhecido como Bambam. Ele tinha o mandado de prisão por sentença condenatória. Ele é membro da facção criminosa Bonde dos 40. E ele era um dos executores, aquele que participava do tribunal do crime. Nós acompanhamos a chegada dele aqui na Central de Flagrantes, onde conversamos com o investigador Elon Viana, que deu maiores detalhes da prisão do Ellison, o vulgo Bambam. O Ellison é um velho conhecido lá nosso, no tempo do 22DP, envolvido em tráfico de droga, envolvido com a facção que domina a Vila Padre Humberto, onde ele reside. E agora, nessa noite de ontem, a gente intensamente procurando os envolvidos nessa chacina, nos deparamos com o Ellison, que já tinha um mandato de prisão em decorrência de sentença condenatória. Então, a gente, de posse desse mandato, ele já estava sentenciado pela justiça. Há sete anos e meio de prisão, nos deslocamos imediatamente lá na Vila Padre Humberto e conseguimos efetuar a prisão do Ellison. Um detalhe, o Ellison, ele fugiu para São Paulo, uma época ele estava para São Paulo e retornou há cerca de dois meses. E há cerca de um mês ele participou da morte do macaquinho, que foi sentenciado pelo Tribunal de Justiça, lá na própria Vila Padre Humberto. E pelos outros elementos, ele ficou encarregado de sepultar o corpo em uma cova rasa, lá na própria Vila Padre Humberto. É um elemento de alta periculosidade, né? Positivo. Como eu repito, ele já é conhecido nosso, na época do 22. A gente já havia prendido ele cerca de três vezes por tráfico de droga. Nunca ficava preso, mas agora saiu finalmente a condenação dele com o mandato de prisão. E a gente agora conseguiu prender o Ellison, vulgo Bambam, e também entregando ele aqui na central. Nas imagens, a gente acompanha a prisão dele lá na Vila Padre Humberto. Ele, após ser preso, foi encaminhado para a sede do DENARC. Lá, foi feito os procedimentos em seu desfavor. Logo em seguida, encaminhado para o Instituto Médico Legal, para fazer os exames de corpo e delito, para ser apresentado na central de flagrantes, onde, nas primeiras horas da manhã do sábado, irá para o sistema prisional, onde cumprirá a sua sentença condenatória. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro. Na notícia.